Olá, boa tarde. Agora são 2 horas e 15 minutos. Nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Sargento Rodrigues do PL. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pela deputada Beatriz Serqueira do PT. Em pauta, pronunciamentos de oradores inscritos. Vamos acompanhar a reunião. Comparecem os deputados Dr. Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite e demais deputados. O deputado Marquinhos Lemos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Vigílio Guimarães, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhadas a proposta de emenda à Constituição nº 81 de 2022, os projetos de lei 3.622, a 3.624 e os requerimentos 10.836, 10.838, 10.859, 10.872, 10.879 e 10.881. E comunicações das Comissões de Agropecuária e Administração Pública. Das deputadas André de Jesus e Ione Pinheiro e dos deputados Coronel Henrique, Arlen Santiago, Bartô, Bruno Engler, Antônio Carlos Arantes, Betinho Pinto Coelho, Leonil de Bolsas, Professor Irineu, Tito Torres, Bosco, Professor Cleiton, Tiago Cota, Raul Belém, Coronel Sandro, Agostinho Patrus, Douglas Mello e Sargento Rodrigues. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Vigílio Guimarães, após o que proferem discursos os deputados Marquinhos Lemos e Fernando Pacheco. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 10.836, 10.838 e 10.859 de 2022, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Agropecuária e Administração Pública e pelas deputadas Andréia de Jesus, informando sua desfiliação do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, a partir de 1º de abril de 2022 e sua filiação ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, PT, a partir da mesma data. Ione Pinheiro, informando a fusão dos partidos Democratas, DEM, Partido Social Liberal, PSL, sob o nome União Brasil, conforme registro no TSE, em 8 de fevereiro de 2022. E pelos deputados, Coronel Henrique, informando sua filiação ao Partido Liberal, PL, a partir do dia 4 de março de 2022. Arlen Santiago, informando sua desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, a partir de 7 de março de 2022. E a sua filiação ao Avante, a partir da mesma data. Bartô, informando sua filiação ao PL, a partir de 10 de março de 2022. Bruno Engler, informando sua filiação ao PL, a partir de 21 de março de 2022. Antônio Carlos Arantes, informando sua filiação ao PL, a partir do dia 16 de março de 2022. Betinho Pinto Coelho, informando sua desfiliação ao Partido Solidariedade e sua filiação ao Partido Verde. Leonidio Bolsas, informando sua desfiliação do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a partir de 30 de março de 2022. E sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, a partir de 1 de abril de 2022. Professor Linneu, informando sua desfiliação ao PSDB, a partir de 9 de março de 2022. E sua filiação ao Patriota, a partir de 1 de abril de 2022. Tito Torres, informando sua desfiliação do PSDB. E sua filiação ao Partido Social Democrático, PSDB. Bosco, informando sua desfiliação do Avante, a partir de 1 de abril de 2022. E sua filiação ao Cidadania, a partir da mesma data. Professor Cleiton, informando sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, PSDB, a partir de 28 de março de 2022. E sua filiação ao PV, a partir da mesma data. Tiago Cota, informando sua desfiliação do MDB, a partir de 1 de abril de 2022. E sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, a partir da mesma data. Raul Belém, informando a sua desfiliação do Partido Social Cristão, PSC, a partir de 1 de abril de 2022. E sua filiação ao Cidadania, a partir da mesma data. Coronel Sandro, informando sua desfiliação do PSL, a partir de 3 de março de 2022. E sua filiação ao PL, a partir de 11 de março de 2022. Agostinho Patrus, informando sua desfiliação do PV e sua filiação ao PSD. Douglas Melo, informando sua desfiliação do MDB e sua filiação ao PSD. Sargento Rodrigues, informando sua filiação ao PL, a partir de 31 de março de 2022. Ato contínuo. A presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. E encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Passa a palavra ao iluso deputado Ulisses Gomes, na condição de primeiro-secretário, para proceder à leitura da correspondência. Sr. Presidente, mensagem do excelentíssimo governador de Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 189-2022, encaminhando o veto número 34-2022, veto parcial à proposição de lei número 25-025-2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração pública direta, autarquia e fundacional no Poder Executivo, altera a lei delegada número 37, 13 de janeiro de 1989, e dá outras providências. São essas as correspondências, presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. com a palavra, a ilustre deputada Andréia de Jesus. com a palavra, a ilustre deputada Andréia de Jesus. A presidência solicita a ilustre deputada que possa abrir, o seu microfone, o áudio. Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde. Boa tarde, deputados e deputadas. Todo o público que nos assiste, que acompanha para a TV Assembleia. Bem, hoje eu me inscrevi e fiz questão de ocupar a tribuna, porque eu trago aqui uma carta para dizer desse início de um novo ciclo que eu assumo agora, mas quero registrar que desde o meu nascimento, no dia 28 de junho de 1978, até hoje foram muitas dores e ainda sigo sangrando. Mas aprendi com a minha mãe a renovar forças, fazendo circular a energia capaz de viabilizar a realização de inúmeros sonhos e projetos necessários para o bem viver. Descobri que alguns sentimentos, como medo, podem deixar a gente reativo, paralisado no lugar, da luta pela sobrevivência. E por isso, às vezes, me pego buscando segurança externa. Mas, logo sou envolvida pela intuição, uma força interna originária da minha memória ancestral que orienta todos os meus sentimentos, inclusive a decisão de iniciar um novo ciclo da minha jornada social, política e partidária. Aprendi muito com a inventividade das muitas que me trouxeram para um cargo de parlamentar, cujas demandas impõem uma gestão que considero e respeito a integridade das pessoas, independente de sua raça, classe ou gênero. Sim, sinto-me honrada e alegre por ter iniciado minha carreira como político-partidário no Partido Socialismo e Liberdade, pois, como partido, intensificou minha melanina, propiciando intensas vivências junto a várias outras parlamentares, companheiras, sobretudo no enfrentamento à opressão racial, a hétero masculina, a socioeconômica, e me fez e sempre fará parte da minha história. Gente, a imensa riqueza das vivências resultantes do conhecimento adquirido nesses três anos e quatro meses de mandato é impossível ser descrita aqui agora. Aprendi a elaborar discurso, reagir em segundos, a construir estratégia para permanecer em cena. Mas, acima de tudo, aprendi que a máscara de pano imposta pela pandemia de COVID-19 não impede a intensa comunicação do meu olhar, nem abafa a minha voz aparentemente frágil de uma mulher negra que procura as palavras certas para ser ouvida, aceita e respeitada. E que meu jeito de ser, apesar de agir, meu jeito de ser, pensar e agir, é útil para as pessoas, especialmente para que se encontrem em situação de vulnerabilidade social. Antes de chegar ao Parlamento, passei muito tempo me preparando para enfrentar desafios impostos pela opressão, impostos a mim e a todas as mulheres negras. E sempre são as mais graves no espaço de poder. Dessa forma, atuei como militante em grupos que me importam. Tenho o nome registrado em quase todos os congressos das brigadas populares, por exemplo. A militância ajudou a construir fortes amizades, ampliei minha consciência humana, ambiental, sociopolítica, cultural e de classe. E a mulher negra, que trabalhava como diarista, que era limitada à internet imóvel, do celular, que andava com o rosto colado no vidro do ônibus, durante longas viagens entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, se fez ressurjeito político que sou hoje, sujeito político do seu tempo. Sim, sou uma mulher que levou todo o meu conhecimento sobre as reais necessidades e esperanças que compõem a rotina, não só das mulheres negras, mas também de outros grupos inseridos na questão social e mineira, para essa casa. Nos últimos dias, tive meu rosto estampado em uma grande emissora de TV. Fui entrevistada por jornalistas de diversos espaços da mídia local, que se emocionaram ouvir as minhas reais e dramáticas denúncias de ameaças sofridas em função do exercício das funções parlamentares como presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porém, essa verdade que tenho vivido soma-se à coragem de dizer que nunca negligenciei risco inerente ao papel que represento e de defender interesse de grupos oprimidos. Quero continuar honrando esse compromisso, compartilhando cuidado com outras mulheres, mulheres negras, e, ao mesmo tempo, cuidando das pessoas que, como eu, também demandam apoio, proteção e cuidado. Felizmente, nos tempos atuais, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras já reúne várias mulheres negras. Por isso, a partir de agora, além da reeleição, o meu maior desafio que está posto para mim é a continuidade do investimento na garantia de direitos, bem como na qualificação da vida, da defesa ambiental, atuando dentro do gigantesco e também importante Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Sinto-me fortalecida ao dialogar com o meu filho, hoje já adulto, um jovem de 23 anos, sobrevivente, sobre a decisão de me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Pois ele disse, mãe, vejo hoje o mesmo sentimento que vi refletido no seu olhar quando você e meu pai se separaram. O divórcio te fez bem e você pode seguir na política, construindo trajetória própria, pois vai continuar se sentindo bem. gratidão ao meu filho e essa é a minha aposta. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. O rito aqui na casa me impõe que eu faça os protocolos de presidência. Quer dizer, eu quero convidá-la, deputada Andréa, a retornar, a retornar, e aqui da mesa que eu possa abraçá-la. Não só em meu nome, mas em nome de muitas de nós que vivemos a solidão nos espaços do parlamento. As violências, as tentativas de silenciamento, as tentativas de nos... de tentarem sempre explicar o que a gente acaba de dizer, tudo o que nós trabalhamos a mais e toda a sua trajetória como mulher, negra, como professora, como militante da partida e hoje ocupando esse espaço de representatividade. Vossa Excelência, e Vossa Excelência a gente não diz para qualquer pessoa, mas a senhora, você é Vossa Excelência, Vossa Excelência me representa muito. muito obrigada por toda a sua representatividade. Não é para fazer isso não, mas não é para fazer isso só de... Você quer falar? Você vai querer falar? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Ulisses Gomes. Presidenta Bia, obrigado, companheira de luta, cumprimentar os deputados e deputadas que nos acompanham, cumprimentar de forma muito especial aqui a amiga, companheira, deputada André de Jesus, companheira da nossa trincheira de luta e com muito orgulho hoje, companheira do nosso partido. Quero registrar os cumprimentos a todos que nos acompanham, mas em rápidas palavras, eu queria que, ao ouvir as palavras da deputada André de Jesus, em nome da nossa bancada, do nosso bloco, mas do nosso partido também, registrar aqui a nossa imensa satisfação, deputada André, de acolhê-la no Partido dos Trabalhadores, partido que mudou a vida de muitos brasileiros, eu sei que também fez parte da sua trajetória de vida, uma vida de luta, uma vida de superações e de grandes conquistas. talvez aquela que expressa de forma mais pública essa conquista e essa trajetória vitoriosa de vida possa ser o seu mandato que a expôs para Minas Gerais. Mas não tenho dúvida, André, que conquistas maiores do que um mandato tão importante que é, um mandato parlamentar, popular, de luta como é o seu, foram vitórias na vida, como mulher, negra, lutadora, trabalhadora, e eu não poderia deixar de registrar. Por mais importante que o mandato venha glorificar essa vitória, o pouco que eu conheci, conheço da sua trajetória, eu sei que tem tantas outras vitórias que aqui você poderia partilhar. Na sua vida familiar, pessoal, política também, trabalhadora também, poderia ser compartilhada aqui para mostrar de exemplo e de orgulho, não só para aqueles que a conhecem, mas para o povo de Minas Gerais. E para nós, militantes, filiados ao Partido dos Trabalhadores, é de muito orgulho saber que esta trajetória de vida, de luta, de militância, hoje se soma à trincheira do nosso partido. Em nome de todos, eu tenho certeza que muitos já assim fizeram, no ato, na segunda-feira, ao acolhê-la, mas aqui no Parlamento. O mais justo seria esse Parlamento cheio aqui hoje. Pena que coincidiu numa data em que a gente não conseguiu, mas não faltará oportunidade para que cada um assim manifeste a alegria de tê-la junto conosco. Desde o início do mandato, já há três anos e três meses, tendo a oportunidade de liderar a nossa bancada e o nosso bloco, junto com o companheiro André Quintão, você sempre foi aquela que esteve do nosso lado, esteve à frente dessa trincheira de luta, permanecerá assim e hoje com muita alegria filiado ao nosso partido. Então, eu registro aqui essa gratidão também, gratidão a Deus e a oportunidade a conhecer melhor como parlamentar pela amizade e companheirismo, como militante partido, por essa alegria de dividir essas lutas, sobretudo nesse ano tão desafiador para todos nós. Um ano em que nós, mais uma vez, voltamos, como sempre estamos, às ruas para discutir com o povo brasileiro o quão importante resgatar e fortalecer a democracia, o quão será e é importante resgatar os direitos conquistados a duras penas, a custa de vidas, ao longo de tantos anos e que durante esses últimos três anos desse desgoverno foram pouco a pouco retirados, tirados do nosso povo trabalhador. O direito ao emprego, à oportunidade, o direito a estudar, o direito a se alimentar, o direito a ter uma vida mais digna, hoje tem sido ceifado de muitas pessoas. Ora, porque muitos perderam a vida, mas muitos porque estão lutando para sobreviver, sobreviver num país tão desigual e cada vez mais desigual de um governo ou de um desgoverno, de uma insensibilidade absurda, mas que o povo vem sendo cada vez mais alertado e percebendo a importância que é, neste momento, a gente poder mudar. E eu tenho certeza, Andréia, como parlamentar, como mulher, como negra, como trabalhadora, como guerreira que é, você se somará muito para que a gente possa, nesse mesmo trabalho juntos, convencer ainda mais homens e mulheres da importância, não só de a reelegê-la, que será um grande orgulho, mas de eleger o próximo presidente da República, um trabalhador, um homem que provou nos mandatos que teve a oportunidade que é um governo popular, democrático, responsável e eu tenho certeza que você nos ajudará nesse processo. parabéns e muito obrigado. Sucesso na sua nova trajetória junto conosco. Obrigado, companheira. Obrigada, deputado Ulisses Gomes. Essa legislatura, nós somos nove mulheres parlamentares. Éramos dez, deputada Marília Campos foi eleita e hoje faz um excelente trabalho como prefeita de contagem e hoje somos nove mulheres. que na próxima legislatura nós sejamos mais mulheres na política, que é pela ocupação do espaço que a gente muda esse espaço. Nós conversávamos ali agora há pouco por que que a regra do terno, só existe a regra do terno, que até a regra do terno é para homens. É porque o espaço da política é pensado para homens. E é esse espaço que nós precisamos ocupar e transformar. Então, deputado André de Jesus, mais uma vez receba o nosso fraterno abraço de luta. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. comunicações. A deputada delegada Sheila comunicando a sua desfiliação do Partido Social Liberal, PSL, a partir de 25 de fevereiro de 2022 e sua filiação ao Partido Liberal, PL, a partir de 30 de março de 2022. Ciente, publique-se. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foi aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 10.887-2022 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações ainda. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos Humanos, reunião extraordinária de 6 de abril de 2022. Ciente, publique-se. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. ...que ele era autista. Tive dificuldade do apoio familiar no sentido de comparações mesmo, de crianças da mesma faixa. Assembleia Legislativa onde está sendo realizada a reunião ordinária desta quinta-feira. Vamos acompanhar. ... ... que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. altera a Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989 e dá outras providências. É a mensagem 189 de 2022. A composição, então, da Comissão Especial para emitir o parecer sobre o veto é composta por pelo bloco Minas São Muitas como membro efetivo deputado professor Cleiton e deputado Sávio Souza Cruz como membros suplentes deputado Cássio Soares e deputado Eli Tarquínio. Lembrando que o deputado Cássio Soares é suplente do deputado professor Cleiton e o deputado Eli Tarquínio é suplente do deputado Sávio Souza Cruz. Pelo bloco Democracia e Luta como membro efetiva deputada Beatriz Serqueira tendo como suplente deputado Betal. Segundo membro efetivo deputado Sargento Rodrigues tendo como membro suplente deputado Coronel Sandro. Pelo bloco deputado Luiz Humberto Carneiro como membro efetivo deputado Guilherme da Cunha tendo como suplente deputado Roberto Andrade. Designo as comissões. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas